Ele tem que ser visto com a sensibilidade, com cuidado, porque são questões muito delicadas. E não se pode ter esse caráter tão perempitório, que eu acredito que não tenha sido essa a intenção do legislador. Até porque por questões práticas, por questões de efetividade, no sentido do cumprimento das diligências que são necessárias para se findar um processo de adoção. Isso diz respeito diretamente à questão da interferência dos outros atores de um processo, que não dependem exclusivamente de uma decisão judicial. Por exemplo, eu posso exemplificar a questão dos relatórios psicossociais que são necessários, da equipe multidisciplinar. E nesse ponto específico, a grande maioria das varas da infância no país, elas não estão dotadas de capacidade, de uma estrutura mínima necessária, capaz de atender com presteza e celeridade. Porque uma criança passar a vida inteira institucionalizada, isso é algo muito penoso. E fatalmente tem crianças que vão passar a vida inteira, infelizmente, aguardando um pai adotivo.